A Cortezolane surgiu na necessidade da cidade de São José, onde nós não tínhamos, e sim em 2004, um provedor de internet local, acesso à internet local. E havia um custo muito alto, não só para as empresas, como também para as pessoas, estudar, professores melhorar as suas aulas e tudo, e em cima disso aí, em cima dessa necessidade, nós tivemos a ideia de montar a Cortezolane, montar um provedor de internet e começamos a viabilizar esse projeto no final, no meio de 2004, para final de 2004, início de 2005, e começamos a correr atrás de tecnologia e pesquisar. Naquela época não era tão fácil assim as pesquisas. Nesse período de pesquisa, nós conseguimos fornecedores, conseguimos os equipamentos e no início de 2005, nós começamos a operar a Cortezolane com a tecnologia de internet discada, inicialmente apenas em São José, e com o passar do tempo, houve um aumento da demanda, um aumento da exigência, e nós começamos a mudar de tecnologia. Passamos inicialmente para rádio e depois para cabo de cobre, e começamos também a atender as cidades vizinhas, Misa Floresta, Goianinha, Areis, Monte Alegre. Já em 2014, final de 2014, nós começamos o projeto de migração para a tecnologia de fibra ótica. Então, a tecnologia que nós operamos hoje, que é a tecnologia de ponta, não só no Brasil, mas no mundo, em termos de transmissão de dados, que é a fibra ótica, nós começamos a pensar ela em 2014. E implementamos inicialmente os backbone de fibra ótica entre as cidades, e posteriormente começamos a atender os domicílios, através do FTPH, nós conseguimos entregar a fibra ótica direto à casa do cliente, direto ao domicílio do cliente, direto ao estabelecimento comercial, à empresa. Então, assim, nós conseguimos fazer com que esse cliente acessasse em São José, em Pipa, em Goianinha, em Monte Alegre, a tecnologia que existe de ponta no mundo todo. Ele teria acesso à fibra ótica, ele tem acesso à fibra ótica dentro da casa dele, e esse sinal, essa transmissão de dados dele, do acesso dele, vai até o servidor dele, até o site que ele pretende acessar, tudo via fibra ótica, ou seja, fibra ótica de ponta a ponta. Paralelo a isso, para conseguirmos avançar com a tecnologia, tivemos também que investir em pessoas, investir nos nossos colaboradores, investir no nosso time. Então, assim, desde 2014, nós também preparamos as pessoas para elas conseguirem evoluir dentro dessa tecnologia, evoluir dentro do atendimento ao nosso cliente, evoluir dentro do suporte a esse acesso, de fazer com que o nosso cliente, ele conseguisse acessar, ter acesso a essa tecnologia, e quando ele precisasse de alguma ajuda, nós estaríamos prontos a atendê-los. Para isso, nós montamos um centro de treinamento, inicialmente aqui na nossa sede, foram projetados para 50 pessoas, 50 colaboradores, isso em 2014, e agora, já agora no final de mês passado, nós inauguramos um outro treinamento, sempre com essa visão de aumentar a capacidade das pessoas que trabalham com a gente, de investir nas pessoas que entram aqui na empresa como primeiro emprego, ou como menor aprendiz, e fazer com que essas pessoas crescessem, porque hoje, a nossa empresa hoje, ela está com em torno de 65% das pessoas que estão aqui hoje, elas são o primeiro emprego, elas começaram aqui, e nós valorizamos essas pessoas, valorizamos as pessoas que crescem com a cultura da empresa, crescem com o clima da empresa, e elas fazem com que a empresa, elas têm também uma visão de crescimento dentro da empresa, e fazem com que a empresa, ela seja sempre boa para elas trabalharem, e boa para receber as pessoas novas que vêm. Nós não tínhamos um objetivo específico, que era de, ah, vamos atender um cliente tal que exige isso, vamos atender um órgão que exige que nós tenhamos isso para operar. Não, a ideia de implementação da ISO 9000 aqui dentro da Cortesonline, era para nos ajudar no sistema de gestão, no sistema de qualidade, e também, assim, fazer com que nosso cliente, nosso cliente interno, nosso cliente externo, nosso mercado, ele visse que nós temos a capacidade, nós dentro cumprimos rigorosamente os procedimentos de qualidade, e que, assim, a certificação da ISO, ela ia mostrar isso para eles. A implementação da ISO 9001 foi algo muito importante dentro do nosso trabalho, né? Mais segurança de trabalho, mais qualidade, isso muito importante para a gente. É muito gratificante trabalhar numa empresa que tem um selo da ISO, um selo internacional. Isso favorece muito para a nossa organização interna e externa, né? Mostrando para os nossos colaboradores, clientes, a importância da ISO, a padronização dos materiais, né? Os materiais críticos que nós temos, cuidado com esses materiais. E, internamente, é um padrão que favorece muito com o nosso dia a dia, né? Temos que seguir essas normas, essas regras, né? E isso é bom, internamente, como eu falei, externamente. E são parâmetros que nos ajudam no dia a dia a melhorar, sempre, continuamente melhorando, na execução do nosso serviço, nas sessões. É motivador trabalhar numa empresa que se preocupa com uma melhoria contínua. E, assim, a ISO, ela veio para, assim, nos ajudar a fazer com que cumpríssemos padrões internacionais, mas também para divulgar o nosso padrão para os nossos clientes. A gente tem um bom desempenho, hoje é reconhecida internacionalmente. Então, é muito obrigado por fazer parte dessa empresa. A certificação ISO vem a qualificar o nosso serviço dentro da área de telecomunicação, pois, graças a ela, a gente consegue atingir um padrão de qualidade e oferecer um serviço e um bom atendimento aos nossos clientes. A gente teve que mudar e criar alguns processos para que a gente pudesse atingir o objetivo principal do sistema gestão da qualidade da ISO 9001, versão 2015, que relata a qualidade total do produto ou serviço prestado pela empresa. E, com a implantação da ISO, melhorou mais ainda. Questão de organização, questão de armazenamento, condições de exportação dos materiais, recebimento. Sempre tem um padrão que a gente tem que seguir, buscando sempre a melhoria, internamente, externamente. E a tendência é melhorar cada vez mais, buscando sempre um padrão adequado para cada sessão, cada função. Também motivou o setor a buscar sempre o melhor e trazer esse sentimento para os nossos clientes, fazendo com que eles também se sintam parte da Cortez Online. Foi um grande desafio para todos nós, tanto o setor de saque como para a empresa, porque a gente teve que se adaptar a vários processos que antes a gente não fazia, em questão de manutenção de carro, que não era rotineiro, em questão dos EPIs, das equipes em si, do processo de como iniciar uma instalação. Então, a gente criou algumas instruções de trabalho, que é um processo da ISO, que a gente teve que se adaptar a elas. E todos os desafios nós temos que comemorar muito, porque é uma forma de você mostrar para você mesmo, de você mostrar para o time que nós somos capazes de fazer uma coisa melhor, nós somos capazes de evoluir. E eu acho que a evolução do ser humano, a evolução da pessoa, a evolução do colaborador, a evolução da sociedade em si, ela vem com o incômodo. Quando você está incomodado com a situação, quando você sente aquele incômodo em querer melhorar, em querer fazer diferente, é onde você evolui. Então, a ideia era padronizar os processos, porque a gente já tinha alguns processos definidos, mas eles não eram tão aprofundados. Então, a INSA, a certificação INSA, ela vinha justamente para aprofundar, para detalhar esses processos e para documentá-los, e facilitar com que todos os colaboradores tivessem acesso a eles. No início, esse foi o maior desafio da empresa, que foi justamente detalhar esses processos que a gente já tinha, e registrar eles e documentar, para assim a gente conseguir padronizar todos os processos envolvidos no escopo, que é a prestação de serviços de telecomunicações. Inicialmente, procuramos a melhor empresa de consultoria em ISO 9001 de Natal, no Rio Grande do Norte, que nós contratamos, e durante esse ano, durante esse de 2017 para o meio de 2018, nós trabalhamos, nossa equipe, nosso time trabalhou arduamente, para que nós chegássemos a cumprir todos esses padrões que a ISO exige, e agora em agosto, nós fomos certificados e contemplados com a ISO 9001. O nosso time Cortez Online, hoje, ele está preparado para enfrentar qualquer adversidade, nós temos uma equipe hoje, que eu posso dizer assim, que está 100% preparada, e não preparada apenas para trabalhar dentro da Cortez Online, está preparada para o mundo em si, e eu fico muito feliz em ver as pessoas que começaram aqui conosco, começaram novinhos, começaram como primeiro emprego, e hoje se desenvolverem, e ver aqui, eu vejo pessoas que começaram do zero, hoje exercendo função que exige muita capacidade, que exige que eles realmente sejam, que eles tenham evolução, que tenham evoluído. Eu acho que o mérito de tudo o que aconteceu com a Cortez Online, o que acontece com a Cortez Online, é do time, eu acho que a minha responsabilidade é só de direcionar, mas todo mundo aqui tem a sua capacidade, e tem não só a responsabilidade, mas o mérito, principalmente o mérito, do que tudo que nós conquistamos até hoje, é do time, e não meu, e não do cliente. Eu acho que é assim, a empresa é formada por pessoas, a tecnologia só vem contribuir, só vem agregar, mas o time é responsável por tudo isso aí.